2ª edição Somos Cabo Verde, os melhores do ano. Nomeados na categoria Solidariedade, Aldeias Infantis SOS, Colmeia, Mona Roda. Categoria Voluntariado, Caritas, Cruz Vermelha de Cabo Verde, Espaço Aberto, Safende. Categoria Diáspora, Edi Tavares, Fari, Manuel Estevão. Categoria Inovação e Empreendedorismo, Death Stone, Geração Be Bright, Lab Innovation. Categoria Moda, Alessia Moraes, Hernani Moreira, Zuleika Veríssimo, Categoria Empresarial, Adriano Pinto, Gilson Lima, Paton Lobo, Categoria Desporto, Fábio Semedo, Fidel Mendonça, Márcio Fernandes, Categoria Cultura, Arménio Vieira, Gorete Vaz, João Branco, Categoria Música, Élida Almeida, Hernani Almeida, Nelson Freitas, Categoria Imprensa Escrita, Alírio Dias de Pina, Constança de Pina, Daniel Almeida, Categoria Online, Cláudia Marques, Jeremias Furtado, Jaime Rodrigues, Categoria Rádio, Bem-vindo Neves, Carlos Santos, Gisela Barros, Categoria Televisão, Marco Rocha, Margarida Fontes, Odair Santos, Categoria Homem do Ano, Cursino Tolentino, João Branco, José Pereira, Categoria Mulher do Ano, Adélcia Pires, Ângela Gomes, Miriam Medina, 2ª edição, Somos Cabo Verde, os melhores do ano, dia 1 de julho, no Hotel Praia Mar. Patrocinador oficial, CV Móvel, Parceiro Golden, Grupo Oasis Atlântico, Praia Mar, TAP, Parceiro Silver, Alucar, Praia Tour, Parceiro Especial, Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, Parceiro Internacional, Andy Angesi, Mídia Partner, Expresso das Ilhas, SAP CV, RTP África, Agenda Cultural de Cabo Verde, Praia FM, Mídia Internacional, RFI, Trace Toca, UBiz News, Voz da América em Português. Cobertura, BBC África.